Olá amigos, o nome do Bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Rede Record, voltou a ganhar destaque na web. Parece que o Bispo Macedo comprou um imóvel em Miami, avaliado em mais de 9 milhões de dólares, mais de 30 milhões de reais. O luxuoso apartamento fica no edifício Porsche Tower. Falando em luxo, no edifício os moradores poderão usar elevadores para guardar seus carros no próprio apartamento dos 136 apartamentos, apenas 10 imóveis estão à disposição. Por enquanto, a notícia de que o Bispo Edir Macedo teria comprado um luxuoso apartamento, avaliado em mais de 30 milhões de reais, também foi divulgada pelo Jornal do Brasil. Na internet, muitos ficaram indignados com a notícia, mas pelo padrão de vida que Edir Macedo está acostumado, o que seria 30 milhões de reais? Por enquanto, o Bispo ainda não se pronunciou sobre essa informação. Participe! Deixe sua opinião. Volta em breve com mais notícias. Fique conectado, fique informado, acompanhe nossas atualizações.